Eu gostaria, né, desse meu jeito, provocador e normal, eu jogo assim sempre, entendeu? Vai ser agora que eu vou mudar. Eu respeito, claro, mas eu não gosto de provocador, não posso mudar esse meu jeito. Eu fiz o gol, entendeu? Faz parte do futebol. Se eu estivesse ganhando, como eu estava ganhando lá na casa deles, ah, ganhando tempo, segurando bola, faz parte do futebol, entendeu? Se ele cair na fila, problema é dele, não posso fazer nada. Essa é a minha forma de jogar, eu respeito ele, ele me respeita, ponto final, ele defende a escolha dele, defende a minha escolha, e Vila que segue, e sobe o jogo, continuar, manter a tranquilidade, a calma, que é o resultado a favor, tomo 2x1, agora é manter a tranquilidade, a calma, para o segundo tempo, a gente poder administrar e fazer o tecido. Valeu, parabéns.